Olá, pessoal! Boa noite! Olá, boa noite! Estamos na nossa live novamente de quartas às 20 horas para falar sobre ortodontia digital e hoje vamos falar do assunto que todo mundo adora, né, Lu? Todo mundo tem muita dúvida, polêmica, né? Porque a Tachman é um negócio realmente complexo. E as pessoas, às vezes, têm a tendência de achar que a Tachman é bracket, né? E que a altura tem que ser igual de um para o outro. E tem muita polêmica desse assunto, né? Sim, 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 sim. Tem que ser bem escolhido e bem feito também, né? Exatamente, bem escolhido e bem feito. E outro vício, né, que às vezes o pessoal tem de attachment é fazer de qualquer jeito, né, Lu? Deixar com excesso, fazer do jeito que veio, aceitar o que veio pronto no clean check. E a gente sabe que esse é o começo, né, de problemas. Porque o attachment, ele tem que ser bem escolhido, de acordo com o movimento, de acordo com o dente, de acordo com o movimento que é mais difícil, com o que você, ortodontista, definiu para acontecer primeiro. E na hora de ser feito clinicamente, tem um monte de macete que ninguém fala, né, Lu? E a gente vai hoje explicar cada detalhe desses macetes. Boa noite, Sandra. Boa noite, Dani, João. Todo mundo entrando aqui. A gente está ao vivo aqui no YouTube. Estamos ao vivo aqui no Instagram também. E vocês têm que estar chamando o pessoal, né, gente? Clica aí no aviãozinho, marca os ortodontistas, seus amigos, o pessoal que fez especialização com você, seus colegas. Porque a gente vai falar de uma ortodontia que não é só para quem é Invisalign, Doctor, né, Lu? Não é uma ortodontia para quem faz Invisalign. É uma ortodontia para ortodontistas. Não interessa se você é Emerald e tem um volume enorme de casos como a gente. Eu tenho certeza que hoje você vai ouvir coisas que você nunca ouviu sobre attachment. E não interessa se você nunca tratou nenhum caso com alinhadores. Se você acha que alinhador não funciona, ou alinhador não é para você, ou seus pacientes não podem pagar. Fica aqui porque você vai se surpreender com o que a gente vai falar na live, né? E ainda no final, né, tem o sorteio, né, Rick? No final tem a revelação e o sorteio de quem vai ganhar. Hoje, se você ficar online aqui com a gente até o final da live, você tem que estar ao vivo, tá? Você pode ganhar, você pode se inscrever e concorrer e ganhar duas coisas, tá? Você pode ganhar uma ou outra, ou se você for muito sortudo, né, pode ganhar as duas. Quais são, o que a gente vai estar sorteando hoje? A gente vai sortear uma revisão de CleanCheck completa com a CISTERS, tá? Que a gente revisa o CleanCheck, que é o planejamento digital do Invisalign. Se você já tem casos na sua plataforma Invisalign, se você tem casos que você tem dúvida, ou mesmo que você não tenha dúvida. Se você quer ouvir um expert opinando, né, e abrindo a sua mente sobre isso, essa é a sua oportunidade, tá? E você pode ganhar, ou você pode ganhar, né, que as pessoas vão poder concorrer com os dois e ganhar um ou outro, um planejamento ortodôntico. Isso mesmo, ou seja, você que é ortodontista, se você não tem nenhum caso de ortodontia com alinhadores, não importa, tá? Você vai poder receber um planejamento completo meu, do que deve ser feito no caso de dicas de mecânica, dicas de movimentação, diagnóstico, planejamento, tá? Então, tudo isso vai acontecer hoje, né, Lu? Muita coisa para acontecer hoje. Nós vamos mostrar também, clean check, vamos mostrar que attachments que a gente deve trocar, aquela dúvida que todo mundo tem, que attachment, se pede attachment otimizado, se pede attachment convencional, attachment otimizado, na verdade, a gente não pede, né, a gente recebe. E por que que recebe? Porque existem prioridades e gatilhos do software que você vai saber hoje, vai conhecer todos eles. Você precisa conhecer para saber se você pode ou não pode receber a attachment otimizado e depois, para pensar se troca ou não troca, né, Marina? Isso é uma dúvida muito comum, que a gente recebe todo dia aqui, né? Todo dia. Então, ó, hoje você vai ouvir coisas que nunca foram ditas e pouquíssimo explicadas, que o pessoal fala, curso, não sei, não, 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 mas ninguém dá o pulo do gato, ninguém dá a real por trás dos bastidores. E hoje você vai ouvir tudo sobre attachments. Que horas que você escolhe, qual dente, aonde, então se liga, tá? Pega o seu chá e vamos começar, né, Lu, porque tem bastante assunto para a gente falar, né? A Lu vai começar explicando. Vai ser uma aula meio de física, né, às vezes, mas é uma física leve, né? Bem mais leve do que a que a gente conhece aí da ortodontia fixa. Mas é engraçado porque, você sabe, Má, que o papai e a mamãe assistem as lives até o fim, né? Ai, queridos, vamos mandar um beijo, então. Um beijo para o papai e para a mamãe. E aquele, a semana passada foi o que a gente falou de IPR, né? Eu cheguei em casa, o papai estava acordado, ele disse assim, eu queria me meter na história, falar de disco, vocês estavam falando de desgaste com disco, disco trava, o perigo do disco, o que é que ele trava? Eu disse, pronto, pai, próxima vez você pode comentar que a gente vai achar bom. Não, ele tem razão, não, ele tem razão, e assim, só esclarecendo aqui para todo mundo que ficou curioso, né? Não sei se o papai e a mamãe estão aí. Se quiserem comentar aí no chat, o nosso pai é engenheiro, né? Um engenheiro que foi professor, livre docente, um cara muito estudioso, né? De tudo do mundo, especialmente de física. E na live passada, se você não assistiu a live passada, você perdeu, tá? Porque a gente falou tudo de IPR e falamos das vantagens e desvantagens de desgastar dentes, com broca, com lixa, com disco. E o disco, e aí depois eu comentei com as ortodontistas lá da minha clínica, né? Que na minha clínica nós temos quatro ortodontistas, Invisalign Doctors, né? Que trabalham junto comigo ali, atendendo os nossos pacientes. E elas comentaram que estavam assistindo a live. E tem uma ortodontista da nossa equipe maravilhosa que gosta muito de disco. E aí eu comentei com ela, eu falei, Rafa, você viu a história do disco? Eu falei, o meu pai até comentou que o disco realmente trava. Quem usou disco, ele realmente trava, né? E ele para, e a hora que ele para e volta, é a hora que você pode perder a mão e sem querer acabar atingindo a gengiva ou o lábio do paciente. Então, essa firmeza na mão, ou você apoiar o polegar no dente do lado, né? Você ter um controle disso. E se você puder usar motor elétrico, né, gente? Por favor. Olha, é vida. É vida. Aliás, a hora que eu for falar da parte clínica, a Lu vai falar da parte de planejamento de attachment. E eu vou falar de dicas clínicas, de fazer o attachment, colar o attachment, tirar o attachment. Aí eu vou falar sobre o motor também, tá? Ó, bora. Quem quiser concorrer ao sorteio, tá? Tá escrito aqui agora como é que você vai concorrer ao sorteio, tá? Você tem que estar ao vivo até o final da live, tá? Chama os ortodontistas, seus amigos, pessoal que trabalha com você, seus concorrentes, seus... Chama todo mundo, porque você vai ouvir coisas só agora que você nunca ouviu sobre attachment, tá? Com as experts. E se inscreve pra participar do sorteio, você tem que estar ao vivo pra ganhar, tá bom? Vamos lá, Lu. Abre lá a tua... Eu tô vendo aqui no chat que tem muita gente que já é nosso aluno, que já faz clean check, que já tem casos, né? E eu queria saber de vocês aí. Vocês trocam o attachment? Vocês têm o hábito de trocar o attachment? Ou aceita o attachment que vem? A gente pode trocar, né? Não pode pedir o otimizado, mas pode trocar por um convencional. Alguém aí tem alguma preferência? Nós temos até um grande professor que troca quase tudo, né? Troca tudo, não é verdade? E usa grandes, grandes players, né? Do mercado, grandes ortodontistas de sucesso que trocam tudo. Então, existe realmente uma certa... Uma certa confusão aí se troca ou não troca, né? Tem preferências pessoais também, né? Cada um... Tem gente que gosta mais de um bracket de um jeito e do outro. O attachment também é uma coisa de preferência pessoal. A gente vai, aos poucos, acertando a mão e encontrando o caminho, né? Mas existem algumas informações importantes para você saber antes de resolver, de sair resolvendo trocar o attachment, né? Ó, já tem um pessoal muito ligado aqui que já está falando do Sacha attachment. Ele vai aparecer aqui. Ó, é só o pessoal, só o pessoal da Sisters que sabe do Sacha attachment. Eu estava falando do Sacha attachment agora há pouco, antes de sair da clínica, eu estava planejando um caso e conversando com a doutora Paola sobre o Sacha attachment. Olha lá o controle do sabonete! Ai, adoro esses nossos alunos! Olha só! Eles sabem tudo, os termos sisters! Bora, pessoal! O Sacha attachment, por incrível que pareça, não vai aparecer hoje nos meus slides, mas acho que nos da Marina vai aparecer. Sim, sim! Na verdade, eu abordei pouco esse tema, porque esse tema já é um tema muito conhecido de todos que estão aqui, talvez de quase todos, né? Pelo menos dos nossos alunos, eu tenho certeza que existem capítulos do curso que só falam disso, né? Então, acho que todo mundo sabe bastante. Mas vou mostrar aqui alguns casos importantes de troca de attachment, né? O principal, né? Eu acho que é o de rotação de pré, né? O Rick vai colocar a minha tela aí. O Rick, coloque a apresentação da Lu, por favor. Eu compartilho a tela, Rick, e eu cuido daqui, ou você faz isso? O Rick está compartilhando. A partir do 5, né? Já entrou? Entrou. Coloca no slide 5, aí você que vai mudar para mim, né, Rick? Pronto, essa é a grande questão, né? Attachments convencionais ou attachments otimizados, né? Então, os attachments otimizados, eles não são de todo mal. Às vezes a gente acha que eles são pequenininhos e que não vão dar conta do recado, mas é importante saber que quando a gente tem, quando a gente recebe um attachment otimizado do software, a gente recebe também as smart forces, né? Áreas de pressão e áreas de alívio no alinhador para conduzir o dente. Então, é importante, eles não são... Não é porque é pequenininho que a gente não pode... Que a gente deve trocar. Não é esse o motivo, tá? Então, é importante saber isso e saber que o software tem gatilhos que são disparados para que você ganhe um attachment otimizado, né? E você precisa conhecer esses gatilhos. Vou dar um exemplo bem simples. Se você vai fazer a extrusão de um dente, a partir de 0,5 milímetros o gatilho é ativado. Se você colocou lá no ClinCheck 04, esse attachment não vai ser otimizado... Não vem otimizado para você. Não vai vir o attachment otimizado. Só que o attachment otimizado de extrusão é um attachment bem eficiente. Então, não custa nada, sei lá, no ClinCheck colocar mais 0,1 e ganhar o attachment otimizado, porque ele vai vir com as smart forces que são interessantes para você. Então, quando, por exemplo, você fez lá todo o 3D e o dente está com 0,4 de extrusão, eu normalmente coloco, vou lá, coloco mais um clique, coloco 0,5 e aviso o técnico. Note que o gatilho para o attachment otimizado no dente e tal foi atingido. Por favor, coloque o attachment otimizado de acordo com o software. Então, você tem que conhecer os gatilhos que disparam o attachment otimizado e também as prioridades que o software tem. Rik, você pode passar? Então, aqui, mostrando aqui as áreas de pressão, isso aqui já é um attachment otimizado G8, que já vem prometendo para a gente que ele vai controlar a cuspe de palatina. Ainda não sabemos, não temos casos suficientes, com idade suficiente, que o G8 é uma coisa recente, não sabemos ainda se realmente ele dá conta total do recado. Eu acredito que dê conta de controlar o torque, mas, mesmo assim, a gente precisa dar uma sobrecorrigida nos números. Mas o attachment, pelo que eu estou vendo aqui, ele realmente funciona bem. Então, antes de você sair trocando os attachment, você precisa saber o que você quer e quais são as suas prioridades. Porque o attachment otimizado, junto com ele, vem essas áreas de pressão e essas áreas de alívio que são importantíssimas para o andamento do caso. Passa, Rik, por favor. Alô? Quer deixar comigo? Então, esse caso aqui é um caso, é o caso, eu acho que é o caso que a gente mais troca os attachments, são os casos onde a gente tem a necessidade de fazer uma extrusão, mas o software entende que é mais importante corrigir uma rotação. Então, se você tem um pré-molar que está um pouquinho giradinho, basta 5 graus. Aqui está mostrando aqui, 5 graus. Com 5 graus de rotação, o software já entende, opa, rotação. Vai colocar attachment de rotação e acabou. Então, pré-molar e canino, se tiver que girar 5 graus, já vai disparar um attachment otimizado de rotação, que é um bom attachment para a rotação, mas você tem que entender, tem que saber se para você, nessa mecânica, é mais importante extruir um pré-molar ou girar o pré-molar. Se você tem uma curva de espi gigantesca para resolver, pode passar, Rik? Que eu vou te mostrar aqui a curva de espi gigantesca. Então, você tem uma curva de espi enorme dessa aqui para resolver, certo? É mais importante para a nossa mecânica funcionar que a gente tenha a extrusão desses pré-molares, e também a intrusão dos incisivos. Então, no próximo slide, a gente vai ver essa extrusão e essa intrusão acontecendo. Pode passar mais um aí. Pode passar de novo. E aí, é mais importante para a gente ter uma retenção nessa área aqui de molar e pré-molar do que girar um pré-molar, nesse momento, no início do tratamento, né? Então, você precisa trocar esses detástimos, porque senão, esses detástimos não vão oferecer a retenção suficiente para poder intruir os incisivos e extruir os prés. Então, é muito comum o software te mandar um caso desse. Isso aí eu tirei de um clean check de hoje, tá? Eu fui caçar um clean check de hoje mesmo, porque é comum, vem todo dia. Faltando attachement no molar, né? E com attachement de rotação nos prés e caminhos. E aí, a gente vai... Acontece o quê? O paciente começa a usar, o alinhador faz uma força de intrusão na frente, quer escapar atrás, quer escapar e escapa, porque ele vai encontrar um attachement que oferece muito pouca retenção, né? Então, a gente pega os attachements de rotação, nesse caso, tira os attachements de rotação e troca por attachements convencionais, horizontais, de 4 milímetros, com bisel pra... Quer saber onde é o bisel nessa hora, gente? Essa briga de bisel... Eu já vi amigo sair de grupo, brigar... É mais do que... É quase uma opinião política. É quase esquerda e direita, o bisel pra gengival e o bisel pra oclusal, né? Existe um... Uma controvérsia grande aí. O que você acha, Marina? O que você acha do bisel? Ah, eu adoro esse assunto, né? Eu adoro, mas... Eu tenho certeza que quem é alunocistas já tem uma tranquilidade em relação ao bisel, né? Porque você tem que pensar duas coisas pra você escolher o bisel. Primeiro, não é... Existe uma questão que virou uma religião, né? Que virou uma opinião política, mas tem um fundamento. Então, você não precisa decorar o bisel. É só você pensar. É só você entender... Entender. O que você quer. Na verdade, errado, errado, não está nenhum. Exato. E certo, certo, também não está nenhum. E a controvérsia... Não há um consenso, né? Eu até já ouvi um outro professor... A controvérsia, se isso é relevante ou não. Mas nessa situação de extrusão, que tem aquela questão da área de escape, né, Lu? Então, vai mostrar aqui. Passa lá, Rick. Você vai ver que legal, ó. Eu penso que ele é relevante. Definitivamente, a gente vai falar desse assunto, porque, assim, a gente... Eu acredito que isso faz diferença e já vi na prática clínica isso faz diferença, né? Então, pra quem não conhece muito ainda sobre o tal do bisel, né? Quando você coloca um atáximo, você pode... Você coloca ali no dente e aí você clica em cima e abre essa ferramenta que tem essa bolinha, essa flechinha e esse arco aqui pra cima, certo? Pra cima e pra baixo. O vermelhinho. E aí você consegue virar o bisel pra lá e pra cá. Isso é o bisel, né? Então, a face... O bisel para gengival é quando a gente tem uma inclinação aqui, ó, que vai quase acabar no zero com a face gengival, com a face mais gengival do dente, certo? Então, aqui ele tem... Aqui é um bisel pra gengival, tá vendo? Olha o desenho que ele faz, que existe aqui entre a face do bisel e o dente, né? Aqui do lado você tá vendo. Então, aqui é um bisel pra gengival, tá? Muda lá pra gente ver o bisel pra oclusal. Ele tem que ter uma área de escape. O bisel pra oclusal, ele acaba no zero lá na oclusal, tá vendo? E ele faz um degrau mais brusco aqui na cervical. Então, eu sei que esse aqui que eu tô mostrando agora é o bisel pra oclusal. Mesmo assim, eu desenhei de preto a face que fica abaixo do dente, ali. Pra você ver a diferença do degrau que existe aqui entre o bisel pra oclusal e o degrau que existe no outro que é com o bisel pra gengival, né? Por que isso? Quando você vai fazer... Pode passar, Rick, pro próximo. Deixa eu só ver que se... Pronto. Quando você vai fazer uma extrusão do pré-molar, naquela curva de spik, a gente quer fazer uma extrusão do pré-molar, o alinhador vai fazer força por baixo do attachment pra subir o dente, certo? Se esse bisel aqui fosse um degrau muito brusco, simplesmente, se o dente não... Se eu tivesse lá prescrito 0,2 milímetros de extrusão naquele alinhador. Suponha que o pré-molar não conseguiu extruir tudo aquilo. A gente sabe que a extrusão é o movimento mais difícil pro alinhador. Suponha que o pré-molar não extruiu tudo aquilo. O que vai acontecer no próximo? Simplesmente, o alinhador não vai entrar. Porque o degrau é tão brusco que ele não entra. Quando a gente tem uma face mais biselada, mais suave, se o dente não extruiu tudo, ainda assim, o alinhador vai entrar e vai continuar empurrando esse dente pra oclusal, pra cima, pra extruir, no caso. Então, o bisel ao contrário funciona? Funciona. Funcionaria maravilhosamente bem. Talvez até melhor. Mas, ele não tem uma tolerância nenhuma pra desadaptação. Então, se o dente ficou um tiquinho, um tiquinho pra trás, simplesmente, o alinhador não entra mais. e aí, você perde a movimentação, perde o tracking mais rápido. Então, a ideia, quando a gente precisa da extrusão, é ter um bisel para gengival. Agora, se na tua curva de espir, o teu pré-molar estiver bem e o que você precisa é muito mais intrusão dos incisivos inferiores, aí, o bisel deve ser ao contrário. Por quê? O pré-molar não vai mexer mesmo, a chance dele desadaptar é nada. Ele vai ficar quieto lá. O que ele tem que fazer? Ancoragem. Ah, daí sim. Então, aí, a gente coloca o bisel ao contrário. Passa lá, Rick, só pra mostrar aqui o bisel pra oclusal. Bisel pro oclusal, que aí ele vai fazer uma retenção maior e o alinhador vai fazer força nos incisivos pra jogar os incisivos pra baixo. Então, não é uma regra fechada. Ah, mordida profunda pra curva de espir. Qual é o bisel? Depende. Depende. Você quer... Você precisa muito da extrusão dos prés? Precisa? Se você precisa muito, eu te aconselho colocar um bisel pra gengival. Ah, minha curva de espir não precisa tanta extrusão, eu preciso mais da intrusão dos incisivos. Então, você pode colocar o bisel pra oclusal. Todo mundo entendeu? É confuso, né? Parece confuso, mas depois que você compreende bem... Mas não é confuso, é muito importante, você tem que entender que o bisel, ele pode ser uma área de escape, né? Ou ele pode ser uma face, né? Quando você vai corrigir o toque, uma face ativa, né? Vamos ver as dúvidas aí? Você tá enxergando as dúvidas? A didática da lua é demais, explicação melhor impossível. Ô, Tatiana, obrigado, ainda mais que eu não podia usar a piada que tem, mas depois eu vou contar a piada. Qual é a piada? Eu quero saber a piada. A piada, ela é, ela faz desse assunto, esse assunto fica inesquecível. Ah, não, mas então tu volta, né, gente? Aí é o que acontece, ó. Não, peraí, vamos responder as dúvidas. Ela tá com vergonha, a piada deve ser cabeluda, gente. É, a piada tem um tom, um tom... Não, mas não tem criança na sala, pode contar a piada. Quem, quem? Qual a dúvida? Fala a dúvida aí. A Flávia, olha, ela quer mudar de assunto. A Flávia perguntou, considera o attachment multiplano pouco eficiente, principalmente nos segundos molares? Pois é, o attachment multiplano, ele realmente, assim, em alguns casos até funciona bem, né? Agora tem que pensar, Flávia, que às vezes no segundo molar, pelo menos, principalmente no segundo molar inferior, você também não tem muito espaço pra colocar nenhum outro big attachment, né? Então, às vezes a gente começa com multiplano e depois a gente troca no segundo refinamento, porque ele escapa, né? Ele escapa, o alinhador às vezes escapa, né? Tem que ver que movimento que tá sendo pedido também, né? A Gabriela falou que não sei trocar attachments. Ah, mas pra trocar o attachment é bem fácil, você vai com o mouse em cima dele, clica e joga ele no lixo. O problema é saber o que você vai pôr no lugar. Pra tirar é fácil. Qual a dúvida aqui? Sim, Luciana, ela perguntou, bisel nessa explicação seria a parte que morre no dente, seria a rampa que vai, exatamente, quando você pega aquela flechinha, você bisela ele pra gengival, você arrasta, vira assim e ele vai acabar no zero na gengival, aí o bisel é para a gengival, entendeu? Quem mais que tá falando aí? A maior dúvida é a piada, né Elza? Ah, conta aí a piada, Lu. Eu vou contar a piada, eu vou contar a piada. Espera aí que eu vou abrir o coisa aqui. A questão é, Rick, coloca o bisel pra... Volta um slide, por favor. Eu preciso do slide pra contar a piada. Cadê? Coloca no... No slide 11, Rick, por favor. Pode ser? No 11. É, eu podia estar trocando as coisas, né? Aí, pronto. Pronto. Olha só, uma vez eu ouvi uma piada, essa piada não é minha, tá? Essa piada é de um professor que eu adoro e não vou falar o nome dele, não sei se pode, mas a piada foi ele que contou e ele é um cara corajoso. Bom, foi bom que ele foi um homem, né? Contando a piada, né? Porque eu não concordo com esse tipo de visão a respeito das mulheres, não, tá certo? Mas, ele teve coragem de contar isso numa sala só de mulher, quase, né? Que a odontologia hoje é quase só mulher, né? E ninguém matou ele, Então, eu vou contar. porque depois que ele me contou isso, acabou a minha dúvida, eu nunca mais esqueci. Então, eu acho que didaticamente a piada faz um, dá uma boa, fez um bom papel, né? O que acontece aqui, então? Aqui vocês estão vendo aqui na tela, um bisel para gengival, tá certo? No caso de um pré-molar precisar extruir, né? O que que acontece? O bisel para gengival, ele é um bisel que ele vai ter uma tolerância maior ao não movimento. Por exemplo, se o pré-molar, então, não se movimentou bem e a pessoa mudou de alinhador, não tá tão mal. O alinhador ainda serve e ainda faz força para o lado certo, né? Então, ainda vai. Então, aí, esse professor disse que o bisel para gengival é como se fosse uma amante. Se você não atender o telefone, se você não voltar para casa na hora, não for aparecer no horário certo, não tem problema. Ela é amante, ela vai achar que tá tudo bem e tudo vai continuar funcionando do mesmo jeito. Agora, o bisel para oclusal vai ter um degrau entre a cervical e o dente e se o dente não andar na linha, simplesmente, o dente não entra nunca mais. Aí, ele disse assim, bisel para oclusal é igual à esposa. A tolerância é zero. Passa um sábado sem aparecer em casa para você ver se você entra em casa de novo. Nunca mais. Então, ele acabou comparando o quê? Que o bisel para oclusal, ele deixa um degrau muito grande e ele é igual à esposa. Zero tolerância. Se você não andar na linha, você sai de casa e dorme no sofá para sempre. para não perder o dente aí. É uma boa regra mnemônica, uma boa regra de memorização. E ainda eu sugiro mais uma outra dica. Já que o oclusal é com O e a tolerância da esposa é zero, você pode associar o O do oclusal ao zero de tolerância e lembrar que o oclusal é zero de tolerância. Se não usar, o alinhador desadapta. Exatamente. E é o bisel mais crítico, ele não permite a área de escape. E ele... Exatamente. E aí você vai usar para a gengival, principalmente quando? Quando a gente quer uma área de escape, que é em situações de extrusão e situações de controle de torque. E, inclusive, eu também sempre penso no bisel como permitir uma área de escape e uma face ativa para fazer um movimento no controle de torque no molar superior para você dar o torque vestibular que é a nossa vida, é essa, ficar o dia inteiro no print check. Tem dia que eu fico assim, estou no mouse, estou no mouse, estou no mouse, só dando toque no molar, toque no molar. Eu fico pensando, gente, mas se botar uma mocinha aqui só girando o molar o dia inteiro, dá no mesmo. E a mesma coisa na extrusão, que você quer a face ativa nessa figura é para extruir. Então, vem uma face de extrusão em cima do bisel. Ah, sensacional, Lu. Sensacional. O Rick vai passar mais uns aí, vai lá para o fim, ó, Rick, só lá no 15, para eu mostrar para vocês, então, o caso que eu estava mostrando no clean check, né, eu peguei só um dente isolado para mostrar a foto, né, mas queria mostrar para vocês aí o slide 15, que vocês vão ver, então, uma curva de SP terrível com apinhamento, né, então, vocês estão vendo aqui a foto de frente, mas mostra aí a próxima, Rick, a do lado. Olha isso. Isso aqui foi o quê? Troquei o attachment, claro, porque se eu tivesse attachment de rotação aqui no primeiro e segundo pré-BB, esses pré-molares não viriam nessa, com essa força feroz que vieram, né, e nesse caso, para a gente conseguir fazer o jump mandibular, para conseguir dissolver o apinhamento, eu precisava não perder esse pré-molares, ele podia subir girado, depois eu desviro ele, ele só precisava subir e oferecer a resistência, a ancoragem que eu precisava, né, para conseguir intruir também caninos, né, e incisivos, e esse estagiamento, o estagiamento dessa curva de SPI, não foi, não foi sequencial, não foi, não foi intruir canino, depois intruir central, depois intruir mais um pouco o canino, não foi, foi enquanto um sobe, o outro desce e pronto, né, porque muita gente me pergunta, para fazer a intrusão aí dos anteriores, precisava ser, precisa ser sequencial, alternado, nesse caso, não precisa, basta esse, essa pessoa aqui, ela, o clean check dela, foi um clean check, por enquanto, ela está em andamento ainda, foi um clean check só, e o que foi escrito foi, extrusão, do, dos, inferiores, dos pré-molares, e, simultaneamente, a intrusão, dos incisivos e caninos, com toque lingual dos incisivos, pelo amor de Deus, né, senão, você joga a raiz do incisivo fora da sínfise, pelo amor de Deus, mas passa o próximo aí, Henrique, só para o pessoal ver uma coisa aqui, então, era um apinhamento, bem grande, né, aqui tinha um, o canino está completamente virado, e, eu pedi para virar, desvirar, sem a taxa otimizada, porque, não ia, não ia dar conta o taxa ali, né, e passa só o próximo, só para vocês verem aqui, ah, sim, aqui é o superior, só para combinar aqui, para não deixar de mostrar, só o superior, né, e, então, assim, você tem que saber, quais são as suas prioridades, no seu clean check, para você decidir, se você troca, se você não troca, e o que é que você quer, alguém perguntou do slide 15 aqui? Sim, os molares, a pessoa, a Simone, né, perguntou aqui, no slide 15, precisamos de intrusão dos anteriores, e extrusão de pré e molares, sim, e no molar, o mesmo attachement que a gente pede para o pré, attachement horizontal, de 4 milímetros, se possível, com bisel para gengival, para extruir os molares, e o attachement para intruir, muita gente, e para a intrusão, que attachement que eu uso, não precisa attachement para a intrusão, porque o alinhador vai estar abraçando o dente, empurrando e para baixo, o que a gente precisa é para a extrusão, a intrusão vai acontecer aqui na balança. Perfeito, não, sensacional, exceto, Lu, quando a gente quer fazer o attachment oclusal, né? Ok, ah, mas o attachement oclusal, é a intrusão de posterior, né? Eu falei na intrusão desse caso, né? Que era a intrusão dos incisivos, quando você vai fazer uma intrusão de dentes posteriores, por exemplo, para tratar uma mordida aberta, aí sim, você precisa de attachement oclusal, que é um outro capítulo, que é um attachement vazio, na verdade, é um attachement fake, não é isso? É, é o fake attachment. Então, a Carla está fazendo a pergunta que eu respondi agora há pouco, dizendo que os incisivos, quando a gente precisa, nessa curva de espi, quando a gente precisa, a intrusão dos incisivos, a gente não precisa de attachement nos incisivos, a única coisa que você precisa fazer com os incisivos é pedir toque lingual de raiz e intrusão, simultaneamente a extrusão dos prés e molares, aí o negócio funciona bem, porque a força de um vai contra a pora do outro e vai funcionar legal. O pessoal está perguntando, né? A attachement, se vier attachement otimizado de extrusão, muito boa pergunta, Flávia, o attachement otimizado de extrusão, agora existe, né, para os pré-molares, né, antigamente attachement otimizado de extrusão, a gente só tinha para lateral e central, né, extrusão em bloco, extrusão unitária. Hoje em dia eu ainda troco, viu, porque eu confio mais no meu attachement horizontal com biselpa gengival, por questão de tamanho deles também, né, e normalmente quando vem, não vem em todos os pré-molares, vem em um pré-molares, só isolado, então aí eu troco por attachements maiores. Se remove, a Sandra perguntou, se remove attachement antes do refinamento. Boa pergunta. Depende da causa do seu refinamento, né? Se você está fazendo um refinamento porque você perdeu o tracking de determinado dente, vale a pena, claro, você trocar o attachement daquele dente e talvez dos vizinhos também, né? Agora, se você está fazendo um refinamento só para fechar espaços residuais, você não precisa mexer em attachement. Se o seu refinamento está acontecendo porque você perdeu, porque você está com interferência da cuspe de palatina, nem adianta. Pode morrer de chorar. Vai ter que trocar o attachement, senão o toque não vai ser, você não vai conseguir expressar o toque. Mesmo que o attachement seja um attachement certo, ele está, às vezes, está meio desgastado, o escaneamento não ficou tão perfeito na face dele. Então, assim, se a razão do seu refinamento é arrumar o toque, por exemplo, dos molares, gente, troca pelo menos desses, né? Porque senão corre o risco de você não conseguir arrumar e ter que fazer de novo mais um só por isso, né? Então, não custa nada a gente trocar o attachement do dente que está sofrendo aí, o que está sendo a razão maior do seu refinamento, né? Má? Oi! Bora! Você já mostrou o caso, não era? Foi eu, não, vou mostrar já. Não, Lu, maravilhoso, tá? Eu vou mostrar aqui algumas coisas do Sacha Tachi e vou mostrar a parte clínica dos attachements. O pessoal está curtindo muito, todo mundo tem que participar do sorteio, quem não está sabendo do sorteio ainda, se liga, tá? Bota aí embaixo, Rik, o que tem que fazer para o pessoal participar do sorteio. No final dessa live, daqui a pouquinho, a gente vai sortear duas coisas que você pode ganhar, duas. Ou você pode ganhar, se você já avisa lá no Doctor, tem CleanCheck para aprovar, você pode ganhar uma revisão do seu CleanCheck com as experts, especialistas, Sisters Emerald, né? Que vamos, estamos batendo agora, muito em breve, mil casos tratados com alinhadores. Meu Deus, nem façam as contas de qual a minha idade e de quantos cabelos brancos eu tenho, porque assistindo essa live e sabendo todos esses desafios com attachments, você vai economizar muito tempo da sua vida e muita tinta do seu cabelo, porque você não terá tantos cabelos brancos como eu, que preciso pintar a cada 15 dias e gasto uma fortuna no cabeleireiro. Então, você tem uma economia de tinta de cabelo que eu acho que é super válido, tá? Bom, é porque depois de tantas coisas, a gente descobriu e explica tudo aqui. Vocês viram a posição do bisel, quando que você escolhe. Não é porque o técnico mandou o attachment do jeito que ele mandou que você vai manter, entendeu? Você vai priorizar o movimento que é mais importante para você. É mais importante para você, na aula de classe 2, né, Lu, a gente fala muito isso. Você, para corrigir uma classe 2 dentária, você precisa fazer o quê? Mover as bases ósseas sagitalmente, a cada inferior e a superior distalizar. Aí, sabe o que acontece? A hora que você está distalizando e usando elástico, a cada superior bate lá, o segundo molar inferior bate lá no molar superior e atrapalha a correção sagital. Então, uma das coisas mais importantes que você tem que fazer em uma classe 2 é nivelar a curva de espia inferior. E aí, o técnico manda os attachments dos pré-molares inferiores com attachments de rotação. Só que a rotação daquele pré-molar, ela é importante, mas, cara, ela não é a tua prioridade. A tua prioridade é instruir os pré-molares para nivelar a curva de espia pela extrusão dos pré-molares, porque se você quiser nivelar a curva de espia intruindo o incisivo e a cara do paciente for face curta, você achata a cara do paciente. Certo? Eu, Marina, eu, particularmente, eu não gosto de intruir incisivo inferior exagerado. Lógico que a gente sabe que tem que intruir, mas eu não gosto de intruir exagerado. Eu sempre gosto de ganhar altura, sempre gosto de ganhar dimensão vertical, a não ser que o paciente seja face longa. Então, vem o attachment para a rotação e você tem que trocar por um attachment, como a Lu mostrou aí, para a extrusão com bisel, por exemplo. Então, são colocações, é claro que numa única live não dá para a gente falar tudo, 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 mas a gente já falou coisas muito legais sobre attachment. Inclusive, eu ia falar aqui que a gente podia depois compartilhar com quem está aqui na live, uma tabela aonde a gente tem todos os gatilhos de cada tipo de attachment. Para você conhecer... A gente tem um ponto de attachment que a gente tem, pronto, mas... Não, eu sei, mas é que, é assim, esse é uma tabela de gatilhos, porque quando você pede, faz a sua primeira prescrição e manda, quando volta, ele vai voltar com alguns attachments e você vai olhar e falar assim, ah, que legal, eu recebi esse attachment porque eu estou fazendo uma extrusão maior do que 0,5. Ah, que legal, esse attachment está aqui porque eu estou fazendo uma rotação de mais de 4 graus. Então, você tem que conhecer os gatilhos que disparam os attachments para você entender o porquê que o software está te dando as coisas e aí você vai pesar o que é mais importante para você, entendeu? Ó, então é o seguinte, a Elza acabou de perguntar isso que a gente falou, né, Lu? Explica, explica, faz um resumo do que a Elza está perguntando que eu vou escrever aqui uma outra dúvida que é uma dúvida frequente de todo mundo, que ela perguntou, está aí na tela, ó, está aí na tela, que ela perguntou que tem que nivelar a curva de spiff e o attachment para rotação. Então, Elza, então, olha só, na verdade, a gente não consegue voltar com o attachment de rotação, com o attachment otimizado em um determinado momento, até porque o attachment otimizado, ele é tão preciso, ele é tão preciso que se o dente não estiver exatamente naquela posição, lá no alinhador 30, né, o attachment não vai funcionar. Então, o que a gente faz? A gente faz a extrusão do pré, se o pré tiver muito girado mesmo, a gente faz a extrusão do pré mesmo com ele girado e depois a gente vai pedir para girar o pré, no mesmo check, na mesma prescrição. Depois que ele extrui, a gente pode virar ou no fim da extrusão, ele pode começar a fazer a rotação também, pode fazer os dois movimentos ao mesmo tempo até, tá? Mas, o attachment convencional, convencional, de 3 ou de 4 milímetros, se couber de 4, melhor, com o bisel para o gengival, ele pode também funcionar bem para a rotação. Então, basta você inclinar ele um pouquinho. Então, você, em vez de você deixar ele horizontalzão, você pode inclinar. E pede a rotação. A rotação, a gente sabe que é um desafio grande, tá? Então, se não acontecer a rotação 100%, mas a sua extrusão acontecer legal, aí, no refinamento, você coloca, você faz a rotação, você prescreve a rotação, abrindo um espaço na mesial e na distal daquele pré e fazendo a rotação. Aí, você remove aquele attachment, escaneia sem o attachment, ou pede para o técnico remover virtualmente e colocar um attachment otimizado de rotação porque você vai fazer a rotação. e não fique frustrada se a rotação não acontecer. Eu tenho visto muito, uma coisa que eu tenho falado muito ultimamente com os alunos que eu dou suporte, que é a seguinte, eu tenho que gerenciar as expectativas do paciente, porque a mídia fica prometendo que é tudo rápido, tudo mágico, tudo maravilhoso, não é. E eu tenho que gerenciar também a expectativa de vocês dentistas, ortodontistas que estão aqui comigo fazendo clincheck, porque você também como ortodontista não espere que vai ser um milagre maravilhoso que você fecha o olho, abre e coisa. A gente aqui mostra a verdade. A verdade é dura. Às vezes é maravilhosa, é lindo, maravilhoso, mas de vez em quando a gente tem que falar a real. Giro de pré-molar é um negócio que você pode dar dois passos para trás. Por isso que eu estou dizendo, prefira a extrusão, extrua e nivela sua curva de espi e aí você pode corrigir o pré-molar com binário. Você não vai cair a mão da gente se colar quatro botãozinhos e colocar uma correntinha. Então, correntinha, botãozinho, binário de força é top. Você pode, inclusive, prescrever isso no seu refinamento já de cara. Você vai falar, agora eu vou colocar o alinhador, vou abrir o espaço na mesial de estado pré, segurar aberto, colar botão e desvirar. o segredo, o segredo, é isso que a Lu falou, passou batido aqui para muita gente, presta atenção, o segredo é você planejar no seu clean check, bota a casa em ordem, corrige problema, extrusão, corrige alinhamento de incisivo, corrige, nivela curva de espi, se quiser, trata a classe 2, usa elástico, distaliza, tá bom, ficou legal, vai escanear para adicionais, aí no clean check dos adicionais, pede para abrir espaço, alô, querido técnico, quem é aluno sister sabe porque já tem isso pronto, todos os textos prontos nesse curso, insano, insano, quando eu penso, eu olho que a gente fez tudo isso, eu não acredito. Aí, olá, querido técnico, tudo bem com você? Como está em Costa Rica? Não, estou brincando. Logo nos primeiros alinhadores, abrir 0,2 milímetros na mesial e na distal do premolar dente 4.5, manter esse espaço aberto até que seja corrigida a giroversão desses dentes. Ou até o alinhador X, pede para manter durante cinco alinhadores, seis alinhadores, e aí você já vai saber que você vai colar dois botões, pode recortar o alinhador, colar dois botões, fazer um binário ali com o botão, pronto. Aí, o que o alinhador está te ajudando? O alinhador está te ajudando a manter o espaço na mesial e na distal para a rotação acontecer. Senão, você tem que ter uma mola segurando, né? Então, não vai. No nosso curso Sisters, a primeira aula é uma aula que chama Mude o Chip, tá? Que é para você abrir a sua cabeça, tirar o seu chip de ortodontia corretiva e colocar o chip de ortodontia com alinhador. Nessa aula, você começa a entender como que é o balé do plástico, né? E você começa a ver que essa justeza interproximal, né? Essa, 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 o apertadinho interproximal, né? É uma coisa que atrapalha um pouco a movimentação dos alinhadores e que na ortodontia convencional você não tem porque você passa o fio e você, puf, estufa o arco, né? A gente vai colocar essa live na plataforma da Sisters, com certeza, tudo, tudo, tudo que a gente produz vai para a plataforma de alunos, tá? Lu, estão perguntando aqui algumas coisas de alicate? Vai comentando aí enquanto eu vou abrindo aqui a parte clínica dos attachments. a Flávia perguntou se eu uso a taxa em binário para a rotação? Flávia, quando eu estou num momento que eu preciso resolver a rotação, eu peço para abrir espaço na mesa e ao distal do dente que eu vou resolver a rotação e fazer a rotação. O que que vem? O que que vem para mim? Vem para mim um clean check bonitinho com um attach otimizado de rotação. Aquele que eu tirei lá no começo, né? Ele vem de novo lá e eu deixo ele lá e dou uma chance para ele mostrar para mim que ele funciona, né? E algumas vezes ele funciona, outras nem tanto. E aí quando eu vejo que está patinando, aí eu fico olhando o paciente mais de perto. Quando eu vejo que a rotação não está rolando, não está acontecendo, eu não fico também esperando, não. Eu tiro o attach do dente, recorto o pré-molar e recorto os dentes adjacentes, coloco botão e binário. E aí eu troco esse elástico a cada 15 dias, a cada 10 dias, vejo o pré-molar virar, virou, pronto, virou, eu amarro tudo, escaneio de novo, amarro para continuar, para seguir o plano caso ainda tenha mais coisas para fazer, entendeu? Então, o attach otimizado de rotação muitas vezes funciona bem, eu não estou falando que nenhum funciona, que o pré-molar não vira, não é isso, é que se começar a patinar, aí você pode tirar ele dali e tirar ele do dente e colar a botão. Inclusive, gente, esses dias eu testei uma coisa que funcionou bem legal aqui, eu estava querendo ver, sabe aqueles attach que são duas bolinhas, dois olhinhos que tem no central, eu estava querendo fazer uma angulação do central e eu fiquei na dúvida se o attach estava mal adaptado ou não, e aí eu fiz uma coisa da minha cabeça que super funcionou, eu pintei, peguei um lápis preto, lápis, de escrever, pintei o attach e coloquei o alinhador, porque aí eu vi que ele estava fora completamente do lugar, às vezes a gente fica cego, não consegue enxergar, gente, eu sou tão psicótica, eu comprei até um chaveirinho que acende com a luz negra, um chaveirinho de luz negra para ver a resina, que a resina, uma das resinas que a gente usa brilha na luz negra, nem é tão bom por isso, mas brilha, enfim, aí eu fiquei, ainda bem que a lanterninha queimou, porque eu comecei a ficar psicótica com o excesso de attach, que é um problema grave excesso de attach, excesso de resina, aliás, no attach, porque ele não deixa o alinhador entrar na boca, às vezes ele nem entra no dente de tanto excesso, você vai falar sobre a parte clínica, não vai, Mar? Você está muda. Lu, eu vou falar já, estou abrindo aqui a aula, vou compartilhar aqui, já coloca o nome da resina, porque todo mundo vai perguntar e eu vou te dizer uma coisa, o fato da resina brilhar na luz negra é uma coisa que, assim, antigamente os pacientes reclamavam que ia na boate, não tem embalada, não tem embalada, eu não sei se as pessoas, eu não sei, porque eu não vou embalada faz muito tempo, mas eu acho que meus pacientes não vão embalada, então eu não vejo o pessoal se queixando disso, tá? Os meus pacientes. E vou te dizer, Lu, isso é... As pessoas fechavam quando faziam restaurações grandes, né? Eu me lembro dessa coisa. Mas eu acho... Tem uma vantagem de brilhar na luz negra, tá? Tem uma vantagem, que é essa que você está falando, é você ter uma lanterna de luz negra para enxergar os excessos, tá? quando você não vai usar a lupa, tá? Eu vou falar sobre tudo isso aqui agora, tá? Ó, vocês estão enxergando aqui a minha tela compartilhada? Só que eu quero que ela apareça em tela cheia aqui na apresentação, ela está aparecendo? Deixa eu ver. Tá? É que daí eu não enxergo eu mesma, não tem problema, né? Tá, bom. Estão vendo aqui? Lu, coloca aí, por favor, no chat. Hã? Tá aparecendo o banquinho ali com a estufa? Ai, tira o banquinho ali com a estufa, gente, que horror. Tá o ar condicionado ali. Gente, tá muito frio, vocês não têm ideia. Agora deu até calor. Ó. Eu não sei por que que tem isso, como é que eu vou explicar o porquê que tá isso aí? Gente, bora, bora lá. Ó, sorteio daqui a pouco. O que que essa combuca com essa topo de resina tem a ver com a taxa? Agora vocês vão ver a minha fúria se incorporar. Eu sei que a minha equipe maravilhosa tá aqui me assistindo, elas não me aguentam mais ver, eu falar isso todos os santos dias lá na nossa clínica. Doutora Daniela, doutora Rafa, doutora Renata e doutora Paulinha e querida Ângela que preenche os attachments que hoje preenche maravilhosamente bem. Essa cumbuca representa tudo que a gente não quer que aconteça em um casulo de attachment. veja, primeira coisa que você ortodontista digital tem que entender. Primeiro, attachment não é só para quem faz Invisalign, você está entrando no mundo da ortodontia digital, você vai aprender que attachment faz parte da vida, certo? Faz parte da vida do ortodontista. Qual é o lado bom? Eu acho, e você com o tempo vai achar, que colar uma boca de attachment é muito mais fácil do que colar uma boca de bracket. O que você acha, Lu? Pois é, com certeza, né? Para ser mais fácil e é mais fácil, porque, por favor, colar uma boca de bracket que você tem que medir a altura, medir o ângulo, medir a posição do bracket, escolher o bracket, tem o bracket superior, o inferior, o ângulo do bracket, a prescrição do bracket, se é ROT, se é MBT, se é Endros, não. E falando em excesso, a colagem também não podia ter excesso, porque senão era o ângulo do bracket no dente, muda tudo a prescrição do seu bracket, não funciona mais para nada. Então, primeiro, perca o seu medo de colar attachment, porque você é ortodontista, você cola uma boca de bracket, você vai colar uma boca de attachment em metade do tempo e com muito mais felicidade. É só você praticar. Memoriza que tudo começa, primeiro tem essa parte do clean check, que a gente estava comentando até agora, que primeiro começa lá no início das bases da ortodontia digital sisters, como funciona o dente que vai ser movido por um plástico, o que você precisa fazer, que é criar espaço, programar os movimentos de dobradiça, sequenciar os movimentos e estagiar corretamente. E depois que você definiu as quantidades de movimentos, na tabela de movimentos, corrigiu o toque para não ter mordida aberta, posterior, eu estou fazendo um overview de toda a ortodontia digital, aí você vai olhar os attachments. Inclusive, a gente tem no método sisters uma sequência de revisão de clean check para você não ficar ah, eu estou olhando o attachment, daí eu olho a tabela de movimento, daí eu mexo na posição do dente, daí a hora que você vê deu um nó na cabeça. Teu filho vem, te chama e aí pronto, perdeu. Não, tem uma sequência. Eu gosto de revisar os attachments por último, depois que eu revisei a tabela de movimento e posição dos dentes, ah, agora eu vou ver, esse attachment faz sentido, ele é o que eu quero para esse movimento, ele está priorizando o movimento que eu considero prioridade ou não, o bisélio dele está na posição, ele é grande, ele é pequeno, etc. E tem os macetes, tá, que eu vou falar, attachment de incisivo lateral e outros, mas definiu o clean check, aprovou, legal, chegou o caso, maravilha. Agora vamos fazer a consulta que é a consulta do alinhador 3 para colar o attachment. O attachment, ele tem um template, tá, que ele está escrito attachment template no saquinho. A primeira coisa que a gente faz, tá, neste attachment template é pegar uma caneta vermelha de escrever em plástico na minha clínica e escrever um T bem grande nesse plástico. Por quê? Tem três caixinhas de alinhador do paciente, caixinha 1, caixinha 2, caixinha 3. E aí, conforme você vai evoluindo, a gente vai eliminando as caixinhas, mas o template, ele vai migrando para as próximas caixinhas. Então, não pode ficar fuçando aonde está o template do paciente. Quanto mais você otimiza o seu tempo, mais a sua vida fica próspera e produtiva. Bom, eu até posso mostrar uma foto do saquinho. E aí, a gente vai preencher o template com resina, tá? Ah, e qual resina? É, a resina, ela é importante, mas ela é o de menos, tá? Você pode escolher uma Z250, você pode, ah, eu quero trabalhar com flow, bom, pode trabalhar com flow se quiser? Pode, eu não gosto, não curto, mas pode, tá? Não tem nenhuma pesquisa, seja feliz com a sua resina, tá? Mas tem que ser uma resina com um pouco de carga, com um pouco de resistência, tá? Muito bem, mas o que é importante, mais do que a resina, tá? É importante que você preencha os casulos corretamente, isso é importante, por quê? Qual é a tendência se você pedir para a sua secretária preencher ou se você preenche desavisadamente? Que elas preencham o casulo como essa cumbuquinha aí, ó, pega uma bolotinha de resina e bota no meio do casulinho. Não, e ela não reparou se é bisel aqui, se é pra cá, se é pra lá, não reparou nada, ela tá só, só preencher o cumbuquinha. Aí fica um monte de buraco vazio aqui, ó. Você quer uma coisa que eu odeio é quando o pessoal fala assim, na minha clínica ninguém fala isso, tá? Mas eu já ouvi assim, ah, é que eu vou colocar aquelas bolinhas de resina, não é bolinha, gente. Cada taxa não tem um formato, tem um bisel, tem um, tem uma face específica e a ação do alinhador nessa face é que traz o resultado. E aí o pior, aí além de preencherem umas pelotinhas de resina solta, cheia de espaço vazio embaixo, dos lados, com uma salienciazinha, porque é o jeito mais fácil de posicionar a resina assim, ainda você vai colar isso numa superfície curva, na maioria das vezes, por quê? Mesmo incisivo central é curvo, incisivo lateral tem curvatura, caninos, pré-molares e molares são faces curvas. E aí o que que acontece? Botando a cumbuquinha de arroz colada na face curva do ovo, Lu? Fica uma folga, eu tô aqui, enquanto você tá falando, eu tô aqui procurando aquelas fotos que tem uma cunha, né? Eu tenho tudo isso, eu vou mostrar aqui. Eu tô aqui atrás dessa foto, que bom que você tá aí, eu tô lá atrás das fotos. Eu tô louca pra ver o que o pessoal tá comentando aqui. Ah, ninguém tá comentando nada. Bom, o pessoal pelo menos achou mais fácil. Lu, bota o nome ali da resina, ó. Então, eu não sei, eu não sei como é que eu escrevo aqui. É a tetriquinceram, tetriquinceram, isso aí, o Rick já vai botar. Tetriquinceram, beleza. Bom, então, olha, vão perguntando as dúvidas, tá? Então, isso aqui não pode acontecer. A primeira coisa, eu instituí-lo agora aqui na minha clínica, por quê? De novo, são cinco ortodontistas fazendo procedimentos. Então, a gente tem a Lu também tem, né, a ortodontista que trabalha com ela, a gente tem padronização de processos, padronização de processos. Todo mundo faz tudo igual e todo mundo faz tudo com alta qualidade. E aí, nas reuniões, nas reuniões, a gente se reúne pra fazer análise de controle de qualidade, a análise de padronização de processos, tá? E aí, o que que acontece? Primeiro, a gente precisa enxergar. Então, eu instituí na minha clínica a norma que todo mundo só trabalha de lupa, tá? Nossa, Marina, a lupa, não, a minha lupa é aquela lupa caríssima, mas a gente comprou pra todo mundo essa lupa aqui de 300 reais, cadê? Essa aqui, é, mas a gente comprou por um pouquinho menos pra todo mundo trabalhar de lupa. Ah, Marina, precisa estar de lupa pra fazer attachment? Obrigatoriamente, não, mas eu recomendo fortemente que sim, porque a gente viu que melhora muito, inclusive a visualização, tá? Das coisas. E aí, para preencher o attachment, e aí essa dica aqui, que a Lu, foi o protocolo que a Lu instituiu, tá? Para preencher o attachment, a funcionária tem que estar de lupa e ela tem que estar com o clean check aberto. A funcionária, a sua TSB, se vai ser ela ou se vai ser você, por quê? Ela precisa olhar o formato do attachment e ela precisa ter o calcador pra comprimir a resina em toda a superfície e ela tem que estar olhando o clean check pra ver que aquele formato do attachment tem um bisel de um jeito, que aquele outro tem um bisel de outro jeito e assim sucessivamente pra ela visualizar. A visualização de lupa com o calcador de resina olhando o clean check na tela do computador vai otimizar pra que não fique buracos vazios lá no fundo do attachment, tá? A Lúcia se tiver algum comentário pode ir comentando se alguém quiser falar alguma coisa também perguntando, tá? É isso mesmo, a Luciana quer ver o slide da lupa? Luciana, eu também quero, Luciana, peraí que eu também quero, ela vai voltar. Acho que ela tem que mandar pra gente esse link aí que eu também quero comprar a lupa também, tô precisando. não, 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 é aqui, ó, não, 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 calma, calma, é que eu vou compartilhar minha tela toda porque eu tô abrindo outras telas aqui, eu mostrei a lupa e não passou, ó, então, é, fica estranho quando eu compartilho assim, né, ó, fica, é essa lupa aqui, ó, é uma, essa lupazinha é uma marca simplesinha, não precisa ser a minha lupa, a minha lupa custou 10 mil reais porque é XanVision, feita do não sei o que, não sei o que, mas é porque eu faço laminados, essa lupa a gente tá usando de boa na clínica, tá, é uma lupa do mercado livre, tem que ser essa, simplesinha, é uma lupa pra ortodontista, não precisa ser lupa pra protesista que faz laminado, é exatamente essa aqui, 371 reais, essa aqui, frete grátis, tá, manda o link depois no Instagram, vai ter o link, fica tranquilo aqui, que o pessoal vai chegar, e eu já vou mandar o link do motor, tá, ó, o motor, ai, o motor é ótimo, outra coisa que a gente instituiu na clínica é o seguinte, ó, agora vocês, por favor, me desculpem os vendedores, né, do motor, do motor original NSK, escutem só, eu tenho o motor original NSK para trabalhar com laminados cerâmicos e é divino, tá, você que passou a sua vida toda usando alta e baixa rotação, a hora que você usa o motor, você tem a sensação que você andou de carroça, a vida inteira, bom, só que, especialmente para você tirar a taxa da boca, gente, trepida, a cabeça do paciente sai, sai para fora, só que aí eu tinha um motor, só que a gente tem quatro consultórios, e eu falava, caramba, às vezes eu estava usando o meu consultório, aí desinstala o motor, leva para lá, leva para cá, não é simples, aí, eu também não posso comprar o motor original da NSK de 12 mil reais, um para cada consultório, não faz sentido, o que a gente fez? Comprou o motor genérico, similar, do mercado livre, perfeito, não é igual ao original, não é, mas é muito melhor que o alto e baixo rotação convencional, e aí a gente também tem um motor para cada cadeira, então a regra hoje na clínica é, vai trabalhar com attachment, lupa do mercado livre, não ganhou nada do mercado livre, devia ganhar, e motor genérico, similar à NSK do mercado livre, acabou, coisa mais gostosa, o motor ilumina com fibra ótica, não trepida a cabeça do paciente, ele não balança, o barulho é mínimo, qualidade para o seu paciente, velocidade para você, melhor coisa que eu fiz na vida, tá? Esses links vão chegar para todo mundo que quiser, manda o, a nossa equipe está aí de suporte, manda o direct, os alunos já tem tudo na plataforma, aí agora, os outros mandam para a gente o direct que a gente manda, tá? Agora, deixa eu voltar aqui para a nossa aula, peraí, cadê as fotos de attachment com 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 problema? Calma, calma, agora que você vai ver, bom, preencheu, certo? Não quero ver ninguém preenchendo attachment igual com buca de bol de arroz, tá? Pelo amor de Deus. Aí, ok, preencheu direitinho. Bom, segunda coisa, gente, não condicionem, ai, tá rodando tudo aqui, peraí, não condicionem o dente inteiro, gente, para que condicionar a face inteira do dente do paciente? você vai fazer o condicionamento, primeiro, profilaxia com pedra pômes, não inventa de não fazer profilaxia porque a adesão diminui, ai, mas eu tô passando ácido, não adianta, faça profilaxia, não vamos ter que ficar estudando o condicionamento ácido do bonocore agora, não discute, é profilaxia com escova Robson, pedra pômes, especialmente lá no segundo molar. Segundo, afastador, lógico, o mesmo afastador que você usa para colar bracte, a gente usa aquele afastador da Morelli que eu adoro, tá? Terceiro, sugador, o sugador tem que ficar ligado sugando saliva, ninguém vai deixar o sugador ressecando a boca do paciente, grudando na bochecha, parado lá, fazendo bagulho na orelha do paciente, é o sugador, ele tem que estar sugando saliva, se ele não tiver sugando saliva, desliga ele, essa é uma regra, eu já tô dando insights de regra de experiência do cliente, tá? Vai condicionar a superfície? Quantas e quantas vezes eu vejo o povo condicionando aqui, ó, e o attache vai ter um aqui e um lá? Não, gente, você vai pegar, vai secar o dente e vai condicionar olhando para, ou você vai, se você tem uma tela no seu consultório com o clean check em cima da cadeira, igual a gente, pra mostrar o clean check do paciente, você tá olhando ali, só que você não pode pegar de luva no mouse e pra virar o clean check, porque a gente também não pega de luva no mouse e nem na máquina fotográfica, nem no teclado. Então, você pega o alinhador, o alinhador do paciente, o alinhador 3, né, porque você tá fazendo a instalação dos attachments no terceiro estágio, e você vai olhando a posição de cada local e vai condicionar onde vai receber o attachment. Não inventa de condicionar a face inteira do dente, por quê? Você vai condicionar a face inteira do dente, depois você vai adesivar a face inteira do dente, aí aquele adesivo amarela. Gente, se o paciente pagou muito mais pra ter um aparelho estético, você precisa entregar uma estética pra ele. E o attachment, tem falado, ai, meu paciente reclama do attachment porque o attachment não é estético. Só se você fizer um attachment que é feio. Entendeu? Faça um attachment muito caprichadinho que ele não vai ferir tanto a estética do paciente. Sem excesso, sem adesivar porque é o adesivo amarela, tá bom? Beleza. Aí você, no momento que você posiciona, aí agora entra uma história, né, Lu? Cada um gosta de fazer de um jeito, de você tem que cortar o template, tá? Você gosta, Lu, de cortar o template de que forma? A gente corta na linha média e quando eu tenho attachment, muitos attachments lá nos molares, a gente corta também aqui no primeiro pré ou no segundo pré. Você tem alguma definida? Eu corto na linha média sempre, aí tem duas, tem dois segredos também. Quando você vai cortar o attachment no meio, o alinhador no meio, tava até procurando um aqui pra mostrar. se você só cortar ele no meio... É, o template. O template. Se você vai cortar o template no meio, se você só cortar no meio, na hora que você encaixar um, secou, for encaixar o outro, já aconteceu comigo, do jeito que eu cortei, a aba de um ficou trombando na aba do outro. A rebarba de um tromba na rebarba. Então, por exemplo, num caso, não tem attachment nos dois centrais. Você corta um e depois o outro você corta uma fatia maior, deixa... Vai ficar faltando um pedaço. Se ele vestir o template de um lado e do outro, vai ficar faltando uma faixa, pra não ter trombada. Ele falou assim, eu corto aqui, aí você corta o outro um pouco aqui, ó. Entendeu? Não fica... Não fica... A junção não fica justa, tá? E uma outra coisa muito importante. Quando você tem um dente muito... Com uma geroversão muito grande, um apinhamento muito grande, muitas vezes o template não consegue chegar na face do dente justa. Ai, não ficou. Não ficou e faz de novo, não vai ficar de novo. Quantas vezes você fizer, não vai ficar... A resina não conseguiu encostar ali. Então, é comum em casos onde a gente tem muita geroversão, muito apinhamento, faz só aquele, né? Corta só ele, faz só ele, um pouquinho de cuidado ali naquele ali. É igual quando você vai colar um bracket em dois incisivos que estão assim. Você tem que... Passa o fio dental no meio e tal. Então, o attachment, quando tem um dente muito apinhado, nem tenta fazer ele com todos os outros, né? Porque não vai ficar. Você vai precisar que o template atinja, chegue e encoste na face vestibular do dente. Não fica uma folga e aí não vai colar, né? Perfeito. Muito bem colocado, Lu. Eu até vou mostrar ali essas situações. Outra coisa, outra dica que eu gosto de dar. O attachment mais difícil de colocar, além desses que a Lu falou, em situações de muito apinhamento e muita giroversão, que você vai precisar cortar. E quando você cortar o template, você corta. Não é qualquer tesourinha, né, Lu? Eu gosto de usar aquela tesourinha de cabeça pequena que a gente usava para cortar aquelas tirinhas metálicas de ortodontismo. Banda. tesourinha de banda. Aquela... Eu ainda tenho a minha daquela marca chique de ortodontia. Como é que era? Alemã? Daqui a pouco vem o nome. Bom, essas tesourinhas assim de cortar a fita de matriz, tá? Não é qualquer tesourinha. E você corta ela bem certinha na interproximal, tá? Não vai cortar assim. O que acontece? Quando o template ele é meio molenga, o plástico do template é molengóide. Se você cortar sem deixar assim uma retenção no atachamento que você quer fazer, ele fica ele fica flouxo, frouxo, né? Como dizem aqui no Sua Flor. Ele fica largão demais. Então, corta bem nas interproximais e faz só aquele dente. Isso é bom. Outra coisa, segundos molares. Segundos molares superiores e inferiores são meio inferninho assim no mundo do atachamento. Por quê? Porque a hora que você coloca o template aquele segundo molar ele fica meio afastado assim, ó. Ou então não foi feito profilaxia direito ou não foi ou umedeceu não tá bem seco. Então, fica de olho no segundo molar. Tá? A hora que colocar o template do segundo molar você tem que empurrar aquele povo contra o dente. O template só colocar o template ativou. Não é assim. você tem que empurrar ele, apertar ele contra o dente. Passar espátula na face do dente. Acho que você vai mostrar isso, né? Você tem que passar espátula na esina. Espremer a esina dentro do atachamento assim, ó. Antes de ativar. Exatamente. Tá? Exatamente isso. Tá? Muito bem. Aí, aí agora começou os problemas. Olha aqui. Olha, olha, olha o preenchimento estilo cumbuca. Ó. Olha o que que acontece. Isso, isso é porque tá, e daí isso aí vai pigmentar, né, gente? Olha aqui, pigmentado, tá aqui, ó. Da cara embaixo. É. Da cara embaixo. Olha a pigmentação. Aí o paciente vem, ó, né, o paciente vem com cara embaixo do attachment, vem com sujeira, com pigmentação, entendeu? Isso aqui é o típico preenchimento cumbuca. o que que é? Colocou a cumbuquinha de arroz no attachment, ele cola o meio, não cola a beirada e ainda por cima não reproduz, ele, 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 ele fica com falta de material na face do dente e falta de material aqui, ó. Então, ele não tem nem a anatomia que ele deveria ter e nem a adesão que ele deveria ter no dente. Porque o dente é curvo assim e curvo assim. Ó, certo? Então, quando a pessoa vai preencher o casulo do attachment, o casulo do attachment, ele tem que estar, ó, vou botar aqui na cumbuca, ele não tem que estar assim, ele tem que estar cavado aqui, ó, e reproduzindo a resina, ela tem que estar reproduzindo essa curvatura e essa curvatura. Então, a hora que ela vai pôr a resina, primeiro, ela tem que comprimir, comprimir, comprimir pra resina reproduzir e preencher toda a anatomia vestibular do attachment. E depois, aqui, ela tem que fazer uma curvatura nesse sentido e uma curvatura com a resina nesse sentido. Ela tem que acomodar. Não só não pode ter excesso aqui, como aqui tem que ter uma ligeira cavidade. Mas, não pode estar vazio também. Então, quantos e quantos templates que eu pego, eu olho e falo, tá bom. Eu ponho a lupa, que eu falo, tá uma porcaria. Porque com a lupa, eu começo a enxergar isso, enxergo esse buraco aqui, enxergo um buraquinho, ouvir o attachment pro vestibular, enxergo um buraquinho aqui. Entendeu? Então, essas coisas, essa aula, gente, ela tem um valor incrível, porque amanhã, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque você vai começar a olhar com outros olhos para os seus attachments. A gente só conhece, a gente só vê, né, Lu, aquilo que a gente conhece. Todos os dias, na reunião na minha clínica, eu uso um exemplo que o papai deu pra mim uma vez. Na verdade, o papai não deu esse exemplo, mas eu tive esse insight. Aqui na frente da minha casa tem várias árvores que eu nem, nunca tinha visto o que tinha. E aí, um dia, ele chegou e falou, ah, na frente da sua casa tem, da sua clínica tem um IP roxo, tem um IP não sei o quê, tem aqui na rua um IP amarelo. Falei, gente, eu subo e desço essa rua dez anos e eu nunca vi esses IPs. Por quê? Porque eu não entendo nada de flor. Então, o mundo, olha só que louco isso, eu falo isso nas reuniões, você só enxerga aquilo que você conhece. E, como nunca, poucas pessoas te disseram todos esses micro detalhes sobre os attachments, talvez isso tenha passado batido. Agora que você conhece isso, você vai começar a ver. Talvez, eu também estou me exercitando para conhecer mais sobre os IPs e ver as árvores floridas que tem daqui até o caminho da minha clínica. Mas isso se chama cultura, e a gente só enxerga aquilo que a gente tem cultura para enxergar. Então, agora, temos a cultura do attachment. Olha a calça apertada, Lu. Quem nunca tentou fechar um zíper? Tá, aqui o que está acontecendo, Lu? Quando... Agora aqui é uma outra situação, tá? Tá, o alinhador não está encaixando. Das duas, uma. Ou você tem excesso nesse attachment, ou faltou espaço para o dente se movimentar e perdeu o tracking, ou... Ou a esposa, ou a attachment esposa não deixou o dente nunca mais entrar em casa. A attachment esposa não deixou o dente entrar em casa. Se você não sabe o que a gente está falando, vai ter que ver o início da live. Ou o paciente não usou o alinhador. E o... E, né? E aí o dente não fez o movimento. Mas existem situações, né, Lu? Que o attachment está estragando a adaptação do alinhador. E aí, das duas, uma. Quando você vê isso, que o alinhador não está adaptando em boca porque o attachment não está encaixando em seu respectivo casulo. Das duas, uma. Ou você olha bem e vê se há um excesso e tira o excesso e ele encaixa. Ou você olha o movimento que esse dente deveria fazer. Se ele deveria ter feito um movimento crítico e ele não fez o movimento e você vai passar o fio dental entre na interproximal desses dentes e vai concluir que esse dente não fez o movimento por falta de espaço e aí você pode dar uma chance ainda para esse alinhador, para esse paciente liberar um pouquinho com uma lixinha interproximal e tentar ver se você consegue que eles se encaixem, o attachment e o alinhador. Ou se esse dente não tinha um movimento crítico programado e simplesmente o alinhador não está adaptando o attachment que o paciente não está usando e for um movimento crítico que você quer, você tem que tirar o attachment para pelo menos o alinhador poder assentar. E você pode tomar uma decisão de tirar o attachment e evoluir alguns alinhadores para fazer adicionais lá na frente ou se essa desadaptação for um movimento muito crítico, você tira o attachment e escaneia e pede adicionais. Só que são decisões que dependem do momento do tratamento e do quanto você se importa com esse dente especificamente. Mas o fato é que não é bom deixar essa desadaptação. A única opção que não está dentro do aceitável é deixar assim. Exatamente. Pelo menos tira o attachment e deixa o alinhador entrar. Exato. O dente vai ficar pode ser que o dente fique para trás. Se o movimento for uma extrusão o dente vai ficar para trás. Mas muitas vezes não é e muitas vezes o dente não fica para trás. Se o movimento não for extrusão se não tiver muito giro também pode ser que o dente acompanhe aí por vários meses ainda. Então se você quer seguir exatamente e presta bem atenção todo mundo a única coisa que você não pode fazer é deixar assim porque disso não vai melhorar. Então você tem que tirar o alinhador olhar esse attachment tirar os excessos desse attachment ou tirar o attachment inteiro e evoluir os alinhadores. Ou se esse dente tinha um movimento de extrusão ou de giro programado dá uma liberada nos pontinhos de contato tira o attachment e deixa sem. Por quê? Porque você deixar o alinhador com o attachment desadaptado vai piorar não só esse cara vai piorar os outros dentes também porque o alinhador está afastado do dente e alinhador afastado do dente é problema. Certo? Qual é o maior problema dos attachments? É o excesso de resina e a desadaptação de attachment com o alinhador porque ele afasta o alinhador do dente. Pensa alinhador tem que estar encostado no dente. Essa é uma regra para a sua vida. Certo? Muito bem. Aqui é uma foto solta de um caso lindo que eu posso depois mostrar para vocês que a gente abriu aqui um espaço inteiro ele foi publicado agora esse caso eu acho no nosso feed de oba de abertura de espaço para implante. Olha aquilo que você falou. Então assim perdeu o tracking quando você não tem lupa ou mesmo com lupa você está meio em dúvida pinta a gente tem agora na clínica umas lapiseiras com os grafites lápis de cor aquarelável que você joga uma água ele dissolve pinta o attachment e bota o alinhador para você ver você vai ver que o attachment está no polo sul e o alinhador está no polo norte. É isso mesmo. o que faz aqui gente ai para tudo drama escaneia pede alinhadora do sol não tira o attachment e evolui mas não deixa assim 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 é a pior opção certo olha olha que caca olha o excesso gente é então um outro jeito bom de ver excesso né mas daí já era é escaneado quando você escaneia o dente escaneia a pessoa e coloca naquela naquela visão de gesso você entrega totalmente o excesso sim sim e aqui ó Lu um pouco daquela situação de dificuldade de fazer o attachment tá e aqui a Lu falou quando tem uma situação assim é muito difícil é muito difícil fazer porque não cola só que daí o pessoal tende a pra colar a colocar mais resina aí piora a situação porque daí deixa excesso entendeu e olha a desadaptação aqui ó do canino aqui por falta de acompanhamento do movimento do dente em relação ao alinhador e aqui a desadaptação pelo excesso de resina no attachment tudo isso é problema e essas coisas não podem existir esse povo aqui presta atenção olha só como isso isso faz sentido esse estágio de apinhamento aqui não faz nenhuma diferença esses attachments neste momento não é Lu porque você tem que dissolver o apinhamento depois você pode até colocar esses attachments é que a gente pede tudo no terceiro estágio pra não precisar fazer consulta espalhada de attachment ao longo do tratamento mas nada impede que você dissolva um pouco esse apinhamento e depois faça o attachment ah Marina mas o meu template tá lá configurado pros dentes na posição do estágio 3 bom você vai ter que trocar cortar o seu template ou pedir templates no meio do clean check né Lu como é que você vê essa ideia olha depende do na grande maioria das vezes a gente coloca recorta o dente só o dente porque só o dente o dente não mudou ele mudou a relação dele com os vizinhos mas se você cortar só o dente tendo a viradinha dele a viradinha incisal por exemplo tem que cortar aqui aí você tem uma referência ele funciona bem ele funciona bem mas na verdade é uma situação que acontece muito pouco porque você coloca o atáximo bem colocado enquanto o template é novo no começo né agora se 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 porque a desadaptação por excesso na maioria quase 100% das vezes ela aparece no primeiro momento inclusive é uma outra dica importantíssima importantíssima você colocou fez os atáximos é meio óbvio né na verdade mas fez os atáximos liberou o paciente passa o fio dental em tudo pra ver se não ficou adesivo resina entre os dentes né e eu me lembro logo quando eu tava fazendo especialização que a gente tinha um apinhamento inferior né especialização de horta em 1997 é e o apinhamento não resolvia não resolvia e quando eu vi os incisivos inferiores estavam todos colados um no outro como é que ia né amarrava fio amarrava fio e o negócio não desvirava claro né tava colado então assim acabou de fazer atáximo passa o fio dental em tudo e veste o alinhador no paciente e olha se tem excesso se tem se tem se o alinhador entrou legal se entrou bem não se assuste com os atáximos otimizados porque o atáximo otimizado ele tem uma face ativa e uma e uma face de escape então é normal ficar saliva ficar espaço no buraquinho no casulo do atáximo otimizado é normal o atáximo otimizado ele não é do tamanho do casulo que você enxerga no alinhador é uma dúvida que sempre aparece eu posso pegar o alinhador 20 e encher o buraquinho lá que é meia lua o atáximo otimizado e refazer não não pode ele não é daquele tamanho né ele não é daquele tamanho então quando você veste o alinhador 3 que é o primeiro alinhador com o atáximo se ficar espaço no atáximo otimizado não se assombre normal ok mas nos convencionais não ele tem que estar justinho então você tem que saber essa diferença pra você olhar e saber o que é o que né legal sensacional ó outras dicas legais vocês estão enxergando aqui minha tela não agora sim legal ó outros insights importantes tá escreve a letra T bem grande tá na sua no seu saquinho tá escreve a letra T bem grande no saquinho do seu attachment pra você não ficar perdido quando você vai migrando as caixas do paciente tá a gente tem até um esquema que a gente ensina os nossos alunos né pra organizar as caixas e pra você eliminando as caixas de excesso e enfim a gente pode falar isso numa outra aula mas põe esse T aqui ó pra você não ficar perdido com esse template tá e oriente muito bem a sua equipe tá qualquer pedacinho de template cortadinho perdido guarda tá eu entrei na esterilização essa semana tinha um saquinho zip fechado assim com um pedacinho desse tamanho assim de um template que alguém cortou individualizado pra cortar um dente escrito assim identificar identificar quarta feira 1430 provavelmente foi alguém que cortou colou ficou ali meio no bolo e aí a nossa técnica querida Angela se estiver nos assistindo ela é maravilhosa ela sabe que aquele pedacinho minúsculo é um template de um dente que foi individualizado pra ser colado e ela colocou o dia e a hora olha que interessante porque daí ela vai ela vai sondar né com a equipe na reunião de qual paciente que pode ser aquilo ali então tem que estar todos os pedacinhos guardadinhos ali tá muito bem aqui a gente tá mostrando o preenchimento tá a gente falou sobre isso agora no início da live de usar a lupa de comprimir de apertar a luva preta também ajuda muito viu gente a visualizar a visualizar o attachment dentro do dentro do template o fundo preto né que você poder olhar e esse fundo preto ajuda muito é olha a compressão né do attachment a curva ali ó a curvatura do que a gente tá falando né a gente preenche e coloca na caixinha preta né pra daí fazer a colagem na hora tá vendo que ele tá seccionado na linha média né então bem organizadinha essa secção aperta bem olha ali olhando a gente vai atender o paciente olhando pra condicionar na região correta né pra não condicionar mais né lembrando da curvatura e ali a gente passa o gel no lábio do paciente os trabalhos sempre com o afastador olha ali que atrás de mim eu tenho o notebook mostrando o clean check e em cima de mim eu também tenho né o o o o clean check aberto ó põe o algodão pro afastador não estragar a sensação do paciente esse algodão é importante tá porque eu já fui atendida com o afastador sem esse algodão machuca o rebordo né vai condicionar especificamente ali as regiões corretas olha olha o capricho tá só onde você vai colocar os attachments tá olha o sugador sugando saliva sem estar pendurado puxando a boca do paciente pra fora porque quando você tem o afastador você o afastador sustenta o sugador olha eu tô apertando gente ó tô apertando com a espátula ó raspando ó a resina na direção do attachment ó raspando a resina pra jogar a resina pra dentro do attachment certo e aqui ativando claro que com o valo é muito legal né porque você tem uma ativação ótima né e aí se você olha o motor com a iluminação de fibra ótica se você tem alguns excessos você pode ir com a rotação baixa vai sem água tá pra você enxergar com a rotação baixa no motor não vai trepidar o dente do paciente especialmente se você tiver com o motor ó que bonitinho e remove sem tocar sem tocar no attachment né Lu isso é extremamente importante né pra não deformar o formato do attachment certo maravilha gente olha sensacional vamos pro sorteio pessoal agora é a hora do sorteio dois sorteios você é a última caixa preta essa caixa preta qualquer caixa preta de que vem nas kitzinhas de clareador é uma caixa pra resina não ativar com a luz tá qualquer caixa concha que não seja preta que seja cinza que seja escura pra você guardar o alinhador enquanto enquanto o paciente não vem enquanto ele não senta na cadeira aqui na minha clínica a gente preenche os templates de attachments antes dos pacientes chegarem não é com o paciente na cadeira porque é uma coisa que você tem que fazer com tempo com cuidado então a gente preenche isso muitas vezes até um dia antes embrulha num plástico filme coloca dentro da caixa escura e fecha só vai usar amanhã o Cairo tá perguntando remover o template descolar um attachment tem que cortar individual individual cola de novo como saber qual attachment está desadaptado é só você colocar o alinhador e ver qual é o dente que o alinhador não tá adaptando né agora eu realmente recomendo duas coisas que mudaram a minha vida além do curso Sisters Emerald né que é a forma de você conhecer tudo sobre o assunto é você ter uma lupa e um motor nada muito sofisticado tudo do mercado livre mas vamos fazer o sorteio dois sorteios você tem dois minutos você que não se inscreveu no sorteio pra se inscrever no sorteio você tem que estar ao vivo você pode ganhar se você tem um cliente aqui na sua plataforma Invisalign você pode ganhar revisão do seu cliente pela Sisters ao vivo ou se você tem um caso de ortodontia e você quer um planejamento completo de A a Z você também pode ganhar tem gente que tava falando que eu tô se... Ângela hã? é uma pessoa? não são duas pessoas uma pessoa vai ganhar o QuintiEc e a outra pessoa vai ganhar o planejamento de ortodontia são duas pessoas vamos lá vamos sortear o Rick vai sortear a Ângela tá participando do sorteio a Ângela é a última que colocou aqui Ângela manda uma mensagem no direct do arroba Sisters Emerald tá? direct do arroba Sisters Emerald e agora vamos fazer o sorteio todo mundo que quiser saber sobre resina sobre lupa sobre motor vai mandar direct do arroba Sisters Emerald todas as dúvidas enviar no arroba Sis Tes Emerald no direct e a gente nosso suporte todo mundo vai responder atenção que rufem os tambores é vamos sortear agora a revisão de clean check o nosso moderador o Rick tem ali tá fazendo com o Excel todo o sorteio de todo mundo que se inscreveu vai lá vamos ver expectativas Juliana Pereira Juliana Juliana Pereira Souza Juliana Pereira Souza revisão de clean check cadê cadê ela tá aí tá aí a Juliana a Felizar da Juliana Pereira Souza revisão do clean check cadê ela ai gente não é possível ela tá aí que legal parabéns parabéns Juliana que felicidade você conhece você conhece a Juliana não conheço pois é tô aqui pescando Juliana manda um oi pra gente lá no direct então no instagram a gente já tem o whatsapp dela já temos o whatsapp dela a gente vai entrar em contato com você tá Juliana durante a semana e a gente vai fazer uma prévia do teu caso antes e aí o teu caso vai ser estudado aqui ao vivo na nossa próxima live de quarta-feira que vem a Juliana já é aluna Power Doctor que legal Ju parabéns a Juliana Pereira ela de onde de onde você é a Juliana que cidade o Rick tem ali todo o cadastro né mas não sei de que cidade legal Ju top 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 e quem vai ganhar o planejamento de caso de ortodontia vamos ver que legal Ju parabéns sul de Minas Gerais maravilha gente demais gente fiquem ao vivo que agora Dentalum o João Miller lembrou o nome da tesourinha João Dentalum exatamente essa mesmo o Flex não era Dentalum muito bem tá e aí gente ainda tem outro sorteado olha aí o Marco o Maciel vamos ver qual é o próximo cadê quem é Rick que joia gente a tabela de gatilho nós vamos mandar tá ó tabela de gatilho ó todo mundo que quiser pode mandar no arroba assistezemer tem um protocolo de attachment tabela de gatilho de attachment e resina link da resina link da lupa Luciana Orsini caso de planejamento ortodôntico geral Luciana Orsini cadê a Luciana tá aí cadê gente tem que estar por favor fico tão triste quando as pessoas ganham e perdem porque não estão aqui eu sei que são quase legal ela tá aí parabéns top gente ah você sumiu a Luciana Luciana Orsini se eu não me engano uma vez eu vi um caso seu né Luciana depois me conta me manda um whatsapp me conta o que a mãe que ficou lembro que a gente viu um caso junto né depois você me conta como ficou que eu fiquei curiosa em saber se deu tudo certo ela já sabe o que é ela vai me mandar um whatsapp depois que eu tô curiosa a Luciana a Luciana também tá sempre nos acompanhando sim o caso top eu me lembro até do que que era mas depois você me manda me manda me manda me manda gente notícia que eu fico só aflita com as coisas fica querendo saber né é o povo me mostra os problemas depois me mostra a solução eu fico preocupada saber se deu certo né é claro né legal gente ai olha muito amor viu vocês são demais uma delícia as quartas-feiras quando é quarta-feira eu já acordo animada né sabendo que a gente vai se encontrar a nossa plataforma sisters cada dia mais rica né cada dia cheia de mais informações a gente tá entrando agora com com outros conteúdos novos né coisas novas de mini implante e então a live a próxima live a gente vai estar fazendo a revisão do caso clínico da Luciana Orsini da Juliana tá e eu pretendo tá planejado também falar sobre mini implantes tá pra próxima live tá bom e enquanto de hoje até quarta-feira que vem tá quero todo mundo em contato com a gente no nosso instagram arroba sisters emerald tá olha aí quem tá aí na live até o carlo tá aí meu deus olha só ave maria imagina vamos dar uma aula de mini implante aqui o cara assistindo a aula de mini implante nossa eu fui lá fazer o curso com ele tenho até a foto até hoje guardadinho que legal carlo obrigada ó gente de hoje até quarta que vem todos vocês seguindo a gente no instagram mandando as dúvidas no direct mandando sugestões pra próxima live lembrando que eu vou estar em portugal no encontro da associação europeia de alinhadores agora no final de junho vai ser top eu vou fazer uma cobertura total ali no nosso instagram do que que tá acontecendo olha eu vou te dizer a Lu falou uma coisa nessa live que é de arrepiar gente pessoal o clean check tá jogando muitas vezes o dente pra fora do osso tá a gente que faz consultoria que revisa o clean check pra colegas a gente tá vendo dentes saindo da tábua óssea o futuro é clean check com sobreposição na tomografia é lá na associação europeia de ortodontia já se já se faz né muito isso e justiça seja feita né o carlo também falou uma coisa que nos inspirou muito né até pra nossa semana sisters emerald que é sobre foi o carlo que me falou isso sobre a descentralização dos alinhadores né e sobre o fato de que você que é ortodontista precisa dominar a ortodontia digital e imprimir o alinhador vai ser algo que vai ser da sua própria escolha e o que é importante é o design do seu tratamento né então não adianta você que é ortodontista de brackets que tá nos assistindo falar mas o meu paciente não tem condições de pagar invisalign não pensa nisso não pensa no invisalign pensa que é uma ortodontia digital e é uma ortodontia com alinhadores e você tem que dominar essa técnica num futuro que já não é futuro que já é presente né e o cara é um exemplo disso os alinhadores podem ser impressos de N maneiras o que é importante é você dominar a mecânica do mesmo jeito que você dominava a mecânica ortodonte que escolhia se você queria colar a bracte morelli ou colar a bracte dentaurum você vai dominar a mecânica de alinhadores e vai escolher qual alinhador você vai trabalhar se você vai fazer o seu se você vai fazer o do outro o que ficar mas na mão pra você tá então segue a gente porque a gente vai tá cada vez mais falando da descentralização dos alinhadores tá bom obrigada Carlo obrigada gente todo mundo pela audiência até agora né e quarta-feira que vem oito horas tem mais tá e manda pra gente no direct se você tiver sugestões de temas dúvidas e outras coisas tá bom gente obrigada obrigada Lu tá certo gente boa noite eu tô morta de gringo outra coisa gente ó em junho agora vai ter muita coisa tá sexta-feira eu tô na Aline Technology lá na Aline em São Paulo no International Day no meio do agora dia 14 a gente vai tá na Associação Brasileira na Abor né Lu vai ter um monte e depois no final do mês eu tô lá em Portugal no encontro da Associação Europeia só só novidade já foi o sorteio já foi o sorteio mas não se preocupem que na semana Sisters Emerald que vai rolar em julho de 1 a 7 de julho tem mais sorteios lá tá bom beijo gente beijo gente boa noite boa noite eu já tinha feito 6 cursos fora o credenciamento e nenhum me dava uma segurança pra poder oferecer pro paciente esse sistema que é realmente incrível quando a gente sabe trabalhar com ele até que eu conheci o curso da Sisters doutora Luciana e doutora Marina e gente eu fiquei assim encantada porque desde a primeira aula não tem assim aquela enrolação sabe são dicas clínicas que a gente usa mesmo no consultório no nosso dia a dia e o suporte que o curso oferece é maravilhoso às vezes eu tô fazendo um planejamento tem uma dúvida de determinado movimento ou estagiamento que eu devo fazer eu mando a resposta é super rápida eu tenho aprendido tanto a manção da curso de palatina nossa foi uma virada de chave pra mim porque eu via que vários movimentos estavam acontecendo por conta disso e eu nunca tinha ouvido falar desse tipo de problema que poderia acontecer Olá eu sou Jéssica Samuri cirurgiã dentista em Visalind Doctor de Minas Gerais e Patinga interior de Minas Gerais e venho aqui dividir compartilhar com vocês toda a minha alegria toda a minha satisfação com o curso Sisters Emerald toda a minha satisfação com a Marina com a Lu com toda a equipe eu queria compartilhar com vocês como foi um curso divisor de águas na minha vida ele encurtou caminhos através do curso das meninas eu tenho uma bagagem de 10 anos à frente que eu levaria pelo menos no mínimo 10 anos pra adquirir sozinha pra quebrar a cabeça pra bater a cabeça e elas foram lá fizeram desbravaram e reuniram todo esse conteúdo nesse curso gente é incrível elas tem uma didática maravilhosa é uma delícia ouvi-las é muito conhecimento é muita experiência e o que eu considero mais importante elas são ortodontistas com uma bagagem grande porque alinhadores não deixaram de ser ortodontia muita gente confunde muita gente acha que alinhador não é ortodontia e é necessário uma bagagem um conhecimento uma experiência muito grande com ortodontia pra se fazer bem alinhadores e elas tem tudo isso e não bastasse tudo que eu aprendi tudo que eu tenho vivido os resultados que eu tenho colhido com Sisters Emerald eu tenho muito mais segurança nos meus casos eu tenho muito mais autonomia e tenho visto resultados cada dia melhores tô aqui pra falar um pouquinho pra vocês que o curso é sensacional através dele eu aprendi a como conversar o que eu quero com os técnicos aprendi as dicas as nossas pérolas e os nossos mandamentos e com este curso posso dizer que os meus planejamentos melhoraram e muito muito obrigada Marina e Luciana por esse curso tão sensacional eu tô fazendo o curso Sisters Emerald tô gostando muito você percebe que tudo que elas entregam e não é pouco elas entregam muito conhecimento muito conteúdo e tudo que elas fazem a gente percebe que é da experiência clínica delas elas não estão falando de algo que elas ouviram falar não elas estão falando de algo que realmente elas sabem e que realmente elas aplicam então pra mim a maior vantagem é essa a gente conseguir ter mais segurança tanto pra prescrever os nossos casos revisões de clean check a gente se sente muito mais seguro e a condução dos tratamentos isso pra mim tá sendo fantástico é um curso maravilhoso que me alavancou a nível de mindset pra poder entender que eu poderia sim tratar da mesma forma que eu trato os pacientes com ortodontia fixa e ter mais confiança em atender os pacientes com alinhadores e além disso me fortaleceu os níveis de excelência e de amizade tá onde ortodontistas então impulsionam a carreira né a vida e o próprio mindset uma da outra doutora Michele Lotito também é aluna Sisters Emerald e paulidópolis beijo grande a vocês agradecer mil elogios porque assim ele é maravilhoso se alguém tem alguma dúvida pode esquecer pode fazer que eu falo que a minha rotina né minha vida de alinhadores ela tem um marco o antes e o depois do Sisters e as meninas a doutora Luciana a doutora Marina são super atenciosas a equipe é muito boa o suporte é maravilhoso enfim só elogios e alta indicação pra eles um beijo fiquem com Deus e aguardo vocês aqui na nossa família Marina Luciana eu estou passando aqui pra agradecer a vocês pelo curso Sisters Emerald que foi um divisor de águas na minha vida na minha caminhada nos alinhadores o curso maravilhoso e o principal a vontade que vocês deixam na gente a animação a empolgação pra estudar mais pra se aventurar mais e principalmente a segurança que eu tenho agora depois do curso de vocês para estar presente no mundo dos alinhadores anunos os alinhadores que eu tenho a ter e principalmente te dou que eu tenho e que eu tenho a ter a ter à ter o ater que eu tenho que eu tenho linda Obrigado.